Salve, salve galera, beleza? Teve um inscrito do canal aí, pediu pra mostrar o eixo depois de pronto e falar sobre o feixe de mole, não consigo citar o nome dele agora, que eu esqueci aqui ó o eixo depois de pronto é isso aí ó, soldada, parafusada, suporte no morcedor aqui do lado, já da enxapa soldada soldadinho, bonitinho, então, ele pediu pra falar sobre o feixe de mole e onde comprar aí ó, os dois lados prontos pra pintura agora, o Júnior já tá guardando lá, sentado lá pra fazer a pintura dele passei uma fitinha aqui pra não afetar a rosca, aqui vai os rolamentos, as campanas no caso né tá o jumelo, chapo 1 quarto, aqui debaixo galera ó, chapinho 1 quarto 100 por 100 milímetros, no caso 10 centímetros por 10 centímetros furação pinda e centra aqui e tem no eixo também então galera, esse feixe de mole é adquirido no Mercado Livre galera, Mercado Livre tem, entendeu? Mercado Livre tem, isso aqui é o feixe de molas, 4 lâminas, ele tem 60 centímetros de oliete até oliete ali ó de olial a cada olial, 600 milímetros, 60 centímetros, entendeu? e nós vamos fazer uma pinturinha nesse eixo aqui agora eu fiz esse vídeo rápido aí só pra esclarecer a dúvida do amigo lá, entendeu? e tem mais vídeo também falando de suspensão no canal aí eu peço vocês se inscrevam no canal aí, deixa o like aí que isso aí fortalece bastante o canal aí, beleza? então, falou galera, esse foi o vídeo de hoje uma dica muito rápida aí pra vocês aí, de uma passadinha que eu tô gravando aquele vídeo que eu falei pra vocês aí da finalização dessa carretinha aqui, ele já tá assim já já tá assim, ó tá bem show de bola já então falou galera, até o próximo vídeo tá bem show de bola